34, o processo 48.500, 893, 2009 e 25. Pedido de reconsideração interposto pelo Consórcio Energético Cruzeiro do Sul em face do despacho 1611 de 2012, que aprovou a revisão do cronograma de implantação da OHM-MAOA. Diretor-lator, doutor André Pepitone. Em 15 de janeiro de 2009, o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, integrado pela Copel e pela Eletro-Sul, formulou o peito de revisão do cronograma de implantação da OHM-MAOA, bem como de prorrogação da data de início de suprimento e do período de vigência previsto no contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, associado à participação do empreendimento no leilão nº 4, 2006, o leilão A-5. O Consórcio alegou que decisões judiciais, condições hidrológicas e geológicas adversas, bem como atrasos no processo de licenciamento ambiental, resultaram em 612 dias de atraso na construção da usina, estratificando conforme segue. 263 dias referente à decisão proferida nos autos da ação civil pública citada que impediu a emissão da LI da OHM-MAOA, 22 dias relativa à decisão judicial proferida nos autos da ação cautelar e nominada citada que suspendeu quaisquer atos por parte do empreendedor da OHM-MAOA, 64 dias atinentes ao deslocamento das obras para período hidrológico adverso, 79 dias relacionados com condições geológicas adversas no leito do rio Tibagi, identificadas somente após o início da implantação do empreendimento, e 184 dias concernentes aos atrasos no processo de licenciamento ambiental sob a responsabilidade do IBAMA. Em 17 de abril de 2012, a diretoria colegiada, mediante o despacho 1611, concedeu provimento parcial ao pleito do Consórcio Cruzeiro do Sul, reconhecendo 469 dias de atraso em razão de atos do poder público, ou, de fato, os decorrentes de casos fortuito ou de força maior. Adicionalmente, a diretoria determinou a recomposição de lastro sem a incidência dos limites previstos no artigo 3º, inciso 4º da Resolução 65, sendo considerado para fim de repasse o menor valor entre a receita de venda prevista no CCAR e o preço do contrato de recomposição de lastro. O afastamento da cláusula 5.5.2 do CCAR, a aprovação do termo aditivo ao contrato de concessão nº 1, 2007, com a revisão do cronograma físico e implantação da UHA-Mauá, e, por fim, a renovação da garantia de fiel cumprimento referente ao empreendimento em questão. Por meio de pedido de reconsideração protocolada nesta agência em 21 de maio, o Consórcio Cruzeiro do Sul requeriu Reconhecimento da ocorrência de eventos excludentes de responsabilidade à condição hidrológica desfavorável enfrentada em razão de deslocamento temporal das obras para o período hidrológico adverso, o que teria provocado atraso de 64 dias. Reconhecimento de ocorrência de eventos excludentes de responsabilidade correspondente à condições geológicas desfavoráveis no leito do rio Tibagi, as quais se revelaram somente após o início da obra, o que teria provocado atraso de 79 dias. Pleiteou também o afastamento de todo o artigo 3º da resolução 65, assegurando a percepção integral do CCAR. Em relação a atraso devido em razão da perda da janela hidrológica, o Consórcio Cruzeiro do Sul sustenta que o fundamento de sua pretensão consiste no fato de que as obras fundamentais a realizar ainda no período seco, barragem de secadeiras do canal principal, tiveram de ser postergadas para o período seco seguinte, uma vez que não puderam ser realizadas até setembro de 2009, precisamente por dependerem de outras obras prévias que foram deslocadas pelo atraso representado pelas decisões judiciais. No tocante ao atraso decorrente das condições geológicas desfavoráveis, o Consórcio Cruzeiro do Sul aduz que a hipótese discluente de responsabilidade relativa à descoberta de materiais ou objetos estranhos à obra, de interesse geológico ou arqueológico, prevista na subclauso 3ª da cláusula 8ª do contrato de concessão, não impede a ocorrência de aspectos geológicos ou outros hábitos a caracterizar fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, conforme definição constante no artigo 393 do Código Civil. E quanto ao pleito de afastamento integral de ônus ou sanções, o Consórcio Cruzeiro do Sul alega que o afastamento parcial da resolução normativa nº 65 vai de encontro ao dispositivo no artigo 2º, inciso VI da Lei nº 9784, o qual determina a administração que observe no processo administrativo a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medidas superiores àquelas estritamente necessárias ao atendimento ao interesse público. Com efeito, assinalo o Consórcio Cruzeiro do Sul que, uma vez demonstrada sua diligência em adquirir o lastro substitutivo às suas expensas, restaria evidente o atendimento ao interesse público e inexistiria a razão pela qual se aplicar redutor de sua receita. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria não foi consultada nesse caso, mas esses argumentos de danos indiretos tradicionalmente não são reconhecidos pela diretoria, pelos pareceres da procuradoria. De fato, ocorreu aqui um atraso diretamente provocado pelas ações judiciais, mas esses efeitos indiretos de janela hidrológica não podem ser acatados, assim como o eventualmente que desrespeita condições geológicas, esse é o risco natural ao que está sujeito o agente. Em relação à aplicação da norma 165, sem dúvida é possível, como na linha de outras manifestações da diretoria, afastar o inciso terceiro, mas não afastar completamente a obrigação de recomposição de lastro ou a limitação do artigo terceiro, porque isso na verdade é um mecanismo de proteção do próprio consumidor. Então, opina a procuradoria pela presunção de legitimidade do despacho aqui impugnado e pela manutenção da decisão anterior da diretoria. Conheço do pedido de reconsideração que, atendidos os critérios de admissibilidade estabelecido na resolução normativa 273 de 2007, em relação à perda da janela hidrológica, não merece prosperar as alegações da recorrente quanto à impossibilidade de construção das barragens de ensecadeiras no canal principal antes de setembro de 2009, ao fim do período seco. Extrai-se do voto proferido pelo diretor Julião Coelho, abaixo do transquito, que inúmeras obras civis relevantes foram edificadas entre julho de 2008 e setembro de 2009, ainda que, por questões técnicas, essas obras precedessem a construção do canal das barragens em secadeiras do canal principal, é forçoso concluir que fatores determinantes do ritmo de implantação da usina, tais como quantidade de equipe, turnos e frente de trabalho, constituem elementos da gestão do empreendimento, sob inteira responsabilidade da recorrente. Observa-se também que as datas previstas nos marcos intermediários dos cronogramas de implantação são datas-limites, que podem, a critério do agente, serem antecipadas sem anuência da ANEL. Tanto é assim, que as áreas técnicas da agência inicialmente propuseram o reconhecimento, tão somente, de parte do atraso de 263 dias da correntização civil pública. Segundo a SFG, apenas 51 dos 263 dias teriam superado o marco de início das obras da usina, previsto para 1º de junho de 2008. E segundo a SFG, apenas 83 dias teriam superado a data de aprovação do projeto básico da usina. Tendo em vista que a ANEL reconheceu integralmente os 263 dias de atraso, depreende-se que havia alguma margem para a otimização do cronograma de implantação da usina, a qual também poderia ter sido utilizada pelo empreendedor para assegurar a construção da barragem e secadeiras, ainda durante o período de seco de 2009. Melhor sorte, não assiste à tese de excludente de responsabilidade relativa a condições geológicas desfavoráveis. Os atrasos decorrentes dessas circunstâncias são de responsabilidade da concessionária, conforme previsão expressa na subcláusula 4ª da cláusula 5ª do contrato de concessão. Também não prospera o pleito de afastamento integral da resolução 65 de 2005. Trata-se de normativo editado não com o intuito de estabelecer penalidades, mas de impor aos agentes de sinais econômicos indutores de eficiência, instigando-os a evitar atraso na entrada em operação de seus empreendimentos. Em apertada síntese, as últimas deliberações desse colegiado sobre o tema foram no sentido de que as sanções administrativas em decorrência dos atrasos são imputáveis, salvo se caracterizado a excludente de responsabilidade. Já a resolução normativa 65 de 2005 pode ser parcialmente afastada caso fique comprovado o esforço na implantação do empreendimento e a diligência na recomposição de laço ou ainda causas excludentes de responsabilidade. É que a sinalização embutida na norma procura coibir situações em que o empreendedor se beneficie do próprio atraso em detrimento do consumidor final, que seria o caso de se passar a remuneração integral do contrato e o empreendedor faça a recomposição de laço num preço maior. Então ele está se beneficiando do próprio atraso em detrimento do consumidor final. É isso que se visa tolher. Tanto assim é que os últimos julgados na diretoria da ANEL eu acho que temos só de minha relatoria tem mais de 10 casos. Eu acho que do colegiado alcançamos mais de 30 casos julgados. Todos esses casos são avaliados de forma independente, ou seja, considerando as circunstâncias de cada caso e o que tem prevalecido após o julgamento final de 2010 é que se faça a recomposição para o empreendedor se o remunere no exato montante da recomposição de laço ou do preço do CCAR o que for menor. Ademais, não se verifica a contradição entre a decisão adotada pela agência e o disposto no artigo 2º inciso 6º da lei 9784 uma vez que a limitação do repasso tarifário ou menor valor entre o contrato de substituição de laço e o CCAR visa proteger o comprador da energia e o consumidor final dos impactos decorrente do atraso de entrada na operação da usina. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500 893 2009 dígito 25 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo consórcio energético cruzeiro do sul em face do despacho 1611 que aprovou a revisão do cronograma de implantação da UHA e Mauá bem como determinou ao consórcio cruzeiro do sul a recomposição do laço até a efetiva entrada da operação da usina de Mauá para no mérito negar-lhe provimento é o voto. Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto Também voto com o relator de decidir por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo consórcio energético cruzeiro do sul em face do despacho 1611 17 de abril de 2012 que aprovou a revisão do cronograma de implantação da UHA e Mauá bem como determinou ao consórcio a recomposição do laço da efetiva entrada da operação comercial da usina para no mérito negar-lhe provimento.